A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, que é presidida pelo vereador Hiberto Rafael, promoveu aqui na sala das comissões a segunda reunião para analisar as emendas apresentadas pelos vereadores ao PPA e à Lua. Além do presidente da comissão, participaram ainda do encontro os integrantes Rinaldo Júnior e Alcides Teixeira Neto, além do diretor de orçamento do Recife, Arthur Gueiros. O vereador Ivan Moraes também esteve presente para discutir as emendas apresentadas por ele aos dois projetos do Executivo. O PPA, o Plano Plurianual, recebeu aqui na Câmara 72 emendas de diversos vereadores. Já a Lua, a Lei Orçamentária Anual, recebeu 140 emendas. A expectativa é que os pareceres aos dois projetos fiquem prontos para ser votados pela Comissão de Finanças e Orçamento na próxima semana. Legenda Adriana Zanotto